E começar a descarregar lá na base também. Deixa eu ver se eu acho um lugar pra pôr o mapa, porque tá difícil. Então lá vai. 482. 352. Canela, eu vou pôr aqui nessa área verde aqui pra frente. Beleza. Cadê o Solinho? O Solinho teve que ter uma saída, não? O que que tá perto de mim aqui? É do... Ilumina pra mim aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa. Faz favor. É por isso que os caras vão nerfar as costas. Não fica em lugar algum dessa porra, velho. Pera aí... Por que que tá focando em ti? Se essa área é mais lisa aqui vai dar pra... Não! Mano, aqui não... sem... Tem um milagre de 200 insustentos. Só tem mais 14 bombas, o cofre tem 370. Só tem mais de 303. Tá? De life. Já foi a 148 bombas que pegou deles? Porra mano... não acredito que são menos... Já foi a 148 bombas? Uhum. Peguei todas as Dracopovras que estavam lá embaixo. Se alguém estiver lá embaixo, verifica se tem mais alguns que de repente passou de perseguida por mim. É, o Canella, eu vou botar lá na... Volta lá para o cofre. Tô chegando, tô chegando. Tem que andar no escuro sem lanterna. Tchau. 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 274. 294. Tem 60 Dracopovras aqui no cofre. Tem jarro aí, peixe, hein? Cara, eu vou botar o mapa lá no mesmo lugar e é melhor, porque não dá pra botar. Deixa eu ver se tem ferramenta aqui. Eu tô aqui no cofre, te esperando. Tem 60 dracopovras aí, né? Não tem jarro, não tem... Não, só dracopovras. Eu tô com 5 jarros aqui. Tu tá sobrecarregado? Como é que tá aí, Canela? Eu tô pegando todos os lacaios. Que tá aqui no cofre, pra levar pra base. Tá, tu consegue ir correndo até lá na... Não consigo, eu tô com um pet de peso. Tá, eu vou botar lá no passo da garra mesmo. Presta atenção. Eu vou pular embaixo, eu vou morrer, eu vou nascer na base, eu vou pegar o que falta pra poder fazer esse negócio aqui. Você pega, por favor, o meu armadouro e bota no cofre, mas não... Não tira daí, não. Deixa aí, tá? Não leva pra base, não. Não leva pra base. As suas coisas. É, minhas coisas. Minha armadura pesada. Não se joga, não. Espera aí. Eu tô aqui no cofre ainda. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu posso mirar lá no, como é que é o nome? Na, na, no lacaio lá do, do alquimista lá. Eu tô vendo ele daqui. Ah tá, peraí, deixa eu olhar pra cima. Só se jogar. Se você tá vendo alquimista. Tô te vendo, tô te vendo você correndo ali. Aí, ali, você se joga. Eu vou, eu vou, calma aí, eu vou na base, eu vou pegar o que falta, porque ninguém pode fazer essa frente. É, não explode ainda não. Não explode ainda não. Senão a gente não vai abrir o cofre. A gente não vai abrir o cofre. Oi? De barro? Beleza, show de bola. Eu vou pegar aqui o material que falta aqui pra, tipo, detonar isso daí. Calma aí. Ó, chegou. Eu sei que é, você tava com armadura impecável, isso? Aquela de peso? Isso. Se misturou com as coisas que eu tava aqui no inventário, eu não sei qual que é a dele. Caramba, tem reforço de asso pra caramba aqui. Você já pôs o... o... o mapa aqui, Glenn? Não, não consegui colocar aí. Não tem lugar pra pôr aí. E aí, o que que é pra fazer? Eu vou botar lá na ponte mesmo. Ah, a gente tem que ir até a ponte. Isso. Deixa eu ver se aqui no passeio da garra eu consigo. Porra, de lobo do caralho mesmo. Opa, consegui colocar aqui no início do passeio da garra. Fica de graça. Você vai voltar aqui, né? É, primeiro eu vou te carregar com o teu loot lá. Ah, então eu vou esperar você descarregar, vou esperar você voltar e vai nós dois juntos. Caraca, sobrecarga é a minha vida. Mutei. Caraca. Oh, pai do céu. Só um? Só. O Crazy Gama desistiu. Tá bravinho. Mas tinha dois, o Crazy Gama também tava online antes. Hoje ele não entra mais não. Quem é que tá aqui, correndo? Não assusta não, Fabinho. Não, o que eu tava, você tá, vou jogar uma armadura pra você aí que você tá muito feio pra ser o nosso clássico. Tem que ter uma armadura. Puta, fodeu. Usaram todas as poções de carga. Não tá. Ah, tá. Quando tu entrou o Canela, o clã tava cheio. Tava cheio, eu tive que tirar um que não... Eu achei que o Fabinho não ia alugar esse final de semana inteira. Tava viajando. Falaram que você tava, que você tava numa viagem aí pro porra. Chega das galáxias, cara. Beleza. Um dia, um dia eu vou tirar uma onda dessa daí. Tem um, tem mais Dracobro aqui na base que eu vou levar também. Tá faltando o Lurma, né? Bala, prova, para caralho. Você tem quantos jarros? Quantos jarros você tem? Deixa eu ver se tem mais... Tem mais jarros aqui na base ou não? Tem, tem. Deve ter. Tem? Tem, 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 tem. Arminha? Cara... Deixa eu ver se eu achar uma arminha aqui pra você aí. Você gosta de quê? Machado, lança... Machado, um brutão e um escudo pra você se defender. Pronto. Deixa eu jogar aqui no chão. Então, ó. Um adaguinho, um machado... E um escudo. Tem comida? Basicamente, não faz vida com água, mas... Sim. Comida não vai ter aqui também, não. Pronto. 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 Mas você pode me botar na direção de... De... Frástico de vidro aqui na... Na base, era? Eu acho que não. Comida não vai ter não. Frástico de vidro tá tudo aqui no copo. Achei. Achei já. Achei! Ah! Toma isso aqui também, porque vai que... Exato. Se alguém achar uma armadura da Legião roxa, ela é minha. Eu ainda não achei ela. Tá comigo. Ah, fechou. Perdeu, mano. Os caras voltaram aqui. A gente teve que tretar aqui. Graças a Deus, conseguimos. Matar os caras. Ué, já tava plantada. Podia poder fazer o quê? Tá no clã agora, ou, Fabinho? Tem. Tem vaga no clã? Não, não. Calma aí. Não... Não pode explodir ainda. Tô voltando com a Zorb de óleo aí, pra poder... Quem é esses caras do BR? É o parente do Angelo É o namorado do Angelo Faz assim ó Quita ele, a hora que ele entrar a gente conversa com ele certinho Ele tá aprendendo a jogar ainda, o Fabinho já joga com a gente Hum hum Eu não consigo quitar Você aqui quita Quita aí que eu chamo o Fabinho aqui Deixa eu achar o baú aqui Como ele ia colocar o cara se não tiver vaga Já foi gente Já tirou o maluco É Com ele de novo Tirou o Fabinho? É só tiraram o Fabinho aí que eu chamo ele aqui, ele tá aqui do meu lado Já foi eu acho Não consigo chamar ele agora Também já tô voltando já Vamos ver aqui se eu consigo chamar Madra cobra Dá pra fazer mais bomba aqui Ah, eu não posso convidar Põe aí pra eu poder convidar Então calma aí, Lepo que eu já tô chegando aí já Eu acho que eu tô chegando aí, Lepo Eu vou dizer pra ti que a gente levou muita sorte aí o Shaolin no finalzinho ali quando nós matamos o cara, velho Muita sorte A hora que ele... A hora que ele... A hora que eu... Eu tinha um jarro Eu tinha um jarro A hora que eu olhei Ele tava com a vida cheia Tava com a vida cheia Tava recuperando Aí eu tava pegando fogo perto dele Perto das bancadas Eu fui lá, botei o jarro Falei pro Shaolin afastar Botei o jarro E explodiu Foi metade da vida Shaolin pegou ele no combo Só que ele conseguiu esquivar E começou a botar jarro, velho Aí eu consegui pegar no último combo de lança, velho No último combo Eu tava sem estamina Porque tava Não, o cara não Tem que dar o braço ao torcer O cara defendeu até o final Baú, cara Muito baú É, era? Nós tamo, o que? Duas semanas? Não era pouco escondida, não, velho Exatamente A base do cara era bem comprimida mesmo Tá ligado? A base do cara ali Era o tamanho de um mapa, velho Só pra você ter noção Cadê o... Cadê o... Ah, tá lá Hum, hum Shaolin vai me ajudar a arrebentar esse cofre aí, Shaolin? Joga no... Joga no Orly Vocês tão com o loot aí ainda ou não? Não, não tô com nada não Tem alguém no obelisco lá ou não? Hã? Tem alguém no obelisco? Não Não, não, não Eu tô indo pra... Eu tô indo pra lá Acabei de passar lá Acabei de passar lá Não tinha nada, né? Tô indo pra lá Tô indo pra lá 40 bombas no inventário Orb para um cacete Cara, eu passei lotado aí com 200 NPC Três vezes e... Mano, eu já vi... Sabe como é que a gente arrebentou? O último cofre que a gente arrebentou A gente encheu o topo do cofre de bomba E explodiu Aí aquela chama que fica Só você tacar, olha Você vê como é que desce o life do negócio Não tá no gibi, velho Como é que desce rápido O life do cofre Não se gasta a bomba pra poder Arregaçar a cofre assim Que nem a gente gasta, não Enche... Enche o... Né? A... O topo E depois só o orb de óleo Chegando, caramba Tô bem embaixo Se eu não me engano A cada 5 segundos A cada... 5 segundos 10 mil de lives Ou mais Ou menos tempo, né? No caso É muito rápido Se arrebenta Agora que eu já descobri Eu já sei mais ou menos onde procurar Já descobriu como é que eles montam, né? Já descobriu qual esquema deles Então fica fácil Cheguei no cofre, rapaz Eu ainda acho que... Tô chegando, tô chegando aí Tô chegando aí, tô chegando, tô chegando Não, 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 não Tama aí, come, 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 come Tama aí Deixa eu pegar mais coisa aí Abre, viagem E agora... E agora, qual deles é o meu aqui? Então... Joga pra mim aí Joga pra mim aí Porque eu tô com sede Lá no rio Botaram mais um arqueiro? Não Esse arqueiro vai escutar a gente Cadê que ele? Joga aí, comigo Deixa eu ver aqui Vou separar que é... Não, tá bom, tá bom Não morri de sede Olha o pezinho Olha o pezinho Olha aqui o Canela Olha o pezinho aqui do... Viba velho aqui O cofre limpou Você pegou as bombas aqui no cofre? Peguei, sim, senhor Podemos limpar? Só não peguei mesmo Calma aí Só não peguei Eu não peguei minha arma Calma aí Não posso ficar sem arma Sem escudo Oh, caceta Bosta de cona Vou pegar qualquer escudo aqui Mas tá bom Todo mundo Todo mundo ficou feliz É, levaram alguém... Ah, vou pegar esse outro machado aqui Força Opa 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 Martelo Ok Pronto Deu 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 Se eu não deu força também Já gostei muito tempo de vocês Ah, vou deixar o cofre aí E depois vocês desmontam Ah, deixa ele deteriorar Se tiver alguma coisa Se tiver alguma coisa no cofre lá em cima Eles descem e guardam aqui E a gente vem buscar Vou deixar o caldeirão aí Mas tô levando a NPC Vamos por aqui Desmonta não Deixa ele deteriorar Oh, Fabinho Cuidado aí, mano Se eu cair, você morre Se eu cair em cima de tudo, você morre Uma coisa que eles economizou pra nós É fazer reforço de aço E pegar uma cara Uhum Tá na jungle Só mudou a ilha Não, senhor E Thiago E como economizou tempo Pra reforço de aço Ele deve estar pensando assim Caraca Ficou mó tempão Pra poder entrar na porra do Kona Aí vem e mata esse maluco fraco Cadê o canelo? Tô atrás de você Cadê o meu segurança? Chegando Chegou tarde, Johnny Já era? Ele é uma base Aqui, ô Xaolin 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 Cadê você? Xaolin Xaolin É, mano Ah, tá Pegamos um item pra caralho Aqui, ó Ó Pode ficar lá em cima, mano Um ponto assim Um ponto alto Pra você Pra gente jogar Orb de óleo Em cima dele, tá ligado? Olha Se ele tivesse Se ele tivesse aqui Na primeira bomba Que a gente explodiu Que deu aquela cagada toda Eu tinha saído do jogo Nossa, imagina Como que ele ia falar, né? Imagina como que ele ia falar Não, não tô não Pô, eu tava falando com um colega, mano Ele pegou também Nossa, tá me dando uma inveja Um cara que cheguei Conseguiu escalar É bom pra caralho É muito estranho Todo mundo tá falando De jogar bom, velho É outra frase Tem canela Cadê você? A canela saiu aqui Caramba, travou tudo aqui Nossa, o NPC veio contigo Pelo teleporte Vem Não sabia não? Não Desce ali Desce no pulo ali Aí, ó Ó quem vai matar pra nós Aí, ó E o outro Devia ser transportador Pode ser Só não desce A minha cabeça Nossa, é a primeira vez que eu vejo Vejo que é o Crazy Gama fora do jogo O NPC é a nossa segurança Bom saber que o NPC pega teleporte Velho Passa a semana A gente tá perdendo Aham Pô, achei que vocês sabiam Não, velho Eu tô dentro Sangue exílio Eu tô esquecendo de saber isso É só andar meio longe Pra um não passar em cima do pé do outro Aí e morrer Ah, morrer aqui tá tranquilo Não é morrer lá não A comemora Já pegou tudo já Nós limpamos o cofre E agora os caras estão destruindo Um cofre lá Porque a gente acha que tem um pouquinho mais Shaolin, vê se você consegue acertar a orb de óleo aí Ah, você quer ajudar o... O... Ô, Joey Faz vaso Faz 60 vasos de argila E a gente vai... Ok, pode jogar outra, velho E a gente vai daquela base de Kitã lá no deserto Que a gente foi aquela vez Não, só pra ter certeza... Não, não, não Espera, espera, Shaolin Não tem mais nada lá A gente já tá voltando já Quem tá lá só é o Leandro, Shaolin e o Amish Que estão destruindo Estarem em cima de uma ponte lá Mano, 20 segundos Conta 20 segundos Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4 Quando der 20, você joga outro Tom, come Troncou Quando a gente descobriu que eles queriam jogar só NPC em cima da gente Começamos matado Eu vou falar pra ti Se o Amish morre ali em cima Tu não ia conseguir tacar os gás também, velho O Amish também deu uma segurada boa no cara lá Já passou trabalho, velho Outro Eu vou falar pra vocês que também ali Nós levamos o nosso azar ali É que não tava todo mundo na hora Porque a hora que juntou todo mundo Que eu consegui descer lá de cima Aí que o negócio pegou Que a gente começou a botar a bomba Aí que eu fico sem entender o que tá acontecendo lá fora Senhor, tem que dar os parabéns que o cara que não vem jogou Não tem problema não Só conta Conta a partir do segundo Se você não perder a contagem Eu vou fazendo daqui Aí a gente acelera o processo Não tá sentindo falta de um cara que fica logado direto Aí não Não vai ele não Acho que cagou, hein? Olha o Crazy Gama Beleza, show de bola Sim, sim Mas o que eu tô falando é que o Crazy Gama não tá online E ele tava todo dia Eu não contaria com isso Mano, aí os caras Só o Crazy Gama sair Os outros caras tão online Cadê a porta, né? Tem que esperar amanhã Pô, mano Nessa brincadeirinha aqui já foi Mais de 30 mil de likes Tá bom pra você? Eu consegui ver aqui Isso aqui Eu tô dentro da máquina Rapaziada Você vai precisar que eu fique mais Eu posso ir lá buscar minha mulher Mulher, tá brava, tá caralho Não, buscar outra mulher lá, mano Buscar lá Ó, tá tudo Ficar solteiro por causa de cono, não Mas você vai voltar depois ou só amanhã? Não, volto Só vou buscar ela Caralho, não acabou as coisas ainda Pia da puta Ah, eu tô animado, velho Foi, pô Nossa, botaram cada roupa Não ir lá Cai aqui Roubaram um monte de item Lakai Tá bom Valeu a pena Rapaziada Já sei onde é que eu vou deixar os set Agora quando tiver treta E você morrer Não vou deixar mais nenhum baú não Vou deixar o lakai Você passa e pega o lakai Mais fácil Eu peguei Eu fui desse Peguei duas armaduras de lakai Tá bom Recuperamos uns 200 Agora é achar baúzinho Quer que eu boto mais baú aí ou canela? Não Vai lá buscar sua esposa Quando você voltar A gente Como a gente já tem os negócios jovem Eu me proponho a ficar com você A gente organizar todos esses baús da base Beleza, então Ele vai ter que dormir Uma pergunta rapaziada Valeu a pena ter voltado a brincar aí no servidor Nesse PVEzinho aí Eu tô muito contente com vocês voltarem Vou pegar essa bomba aqui Que tá aqui inteira E vou detonar lá na frente do cofre Deixa eu economizar tempo também Nossa mano O Life desce que nem água Tá com 100 agora 118 Mas ele desce assim 1k de Life A cada 2 segundos Alguma coisa assim Tudo bem É Life pra caramba Que o negócio tem Tem 600k de Life Tá bom É 1k de Life 1k de Life 1k de Life 2k de Life E7k de Life 3k de Geos 2k de Life 2k de Life 8k de Life O que o diabo foi isso? 94 Como é que você está de orb? O que você está jogando fora? O que você está jogando fora? Dá uma olhadinha como o Life desce rapidinho. Pega uma artelinha aqui. Sim! Mandar para o Lepo. Você economiza bombas. Eu não preciso ficar explodindo bombas em um cofre. Falhou! E tá dando escorregadinho, tá dando escorregadinho, é, me dá uma, eu preciso de um martelinho aí, me manda, manda um martelinho, tem, tem, tem sim. Esse negócio, será que é pra pular, pô? Não, já peguei. Abriu o cofre? A gente chamou o rapaz aqui pra poder abrir, mas até agora não apareceu não. Locksmith. Caralho. Chama o squall, o squall que é bom em lockpick. Capaz de abrir esse cofre agora. Ah, ele saiu o Crazy Gama de dentro do cofre. Haha! Ele vai saindo assim, haha! Ah, explodir! Não, o cara defendeu até o final, mano. Ó, no final que ele morreu, vi e falou, agora já era, mano. Mano, tá louco, mano. Não destruiu, ficou com 41 de life. Ó, no PayPal, código ございます. Ó. R$ 39.000. R$ 39.000. R$ 31.000. R$ 39.000. 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 e não não tá na casinha não e esse não é o meu machado esse não é o machado o meu machado de osso de dragão ele tinha perfurante esse daqui tem concursivo que bota concursivo no machado é perfurante a melhoria então esse é meu então esse é meu de não de não e aí tá onde o joelho na base aqui principal ou no conan Não, mas A base principal Aqui da jungle Ou no Conan, não entendi Você sabe o que vai fazer Essa porra de sacanagem Tá bom então Era pra gente ir lá Mas você tá aí todo nervosão Mano, vocês estão sabendo pra onde vocês estão indo? Não, é, vamos Ô Shaolin, você não vai pro ralo não, né Shaolin Tô indo lá pro ralo Então o que você tá fazendo aí pra Azaguard? Não, aqui tá do lado Ah não Se a gente estivesse indo correndo Eu já tava lá já O mapa tá onde? O mapa tá em Azaguard? É, o detalhe é que eu acho que eu não vou Ixi Ele é um derrotado Léandro tá escalando aqui Negócio que vocês não conseguiam escalar o xolim sabe onde é a base de que tá não sabe xolim e cadê onde está o diálogo e já estava na mesa peguei todos o ato fez agora agora é bom e olha o tiago veio e deve ter drago pólvora aí na na bancada de alquimista aí não eu só tô levando mais material excedente caso preciso o é tono autônomo belístico aqui o tiago do e aí do ralo tô indo aí tô indo por aí espera aí vamos lá o joe o caramba eu tô na base aqui ainda por aí foi morre de grá o clima anda você já votou o leandro não votou não é ali no sentinelas vai onde está o sentinelas na aquele monumento zinho do sentinelas no marco aquela escadinha é oi é se quiser ir pra lá já para ir adiantando só esperar lá então lá no 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 na área no beijo e aí tá peraí deixa eu ver aqui ah 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 não não é aí não não é não foi errado vem cê tá na na garra aí ou o xolim é no é no tem a ponte não tem ponte de gelo aí é o início da garra ela tá no final atravessando andando todinha essa garra aí ali é onde eu escalei xolim ali é onde eu escalei quando você vai dar de frente para ela eu nem sei para onde você foi eu não tenho aí a você deve ter ido para o é cê foi pro cê foi pro cê foi pro cê foi pro obssal ali ó Quer dizer que os caras fizeram uma base de kitã aqui na sentinela? Uhum. Bem feita a basezinha mesmo. Capaz de não ter nada, mas não custa nada. Não custa nada arregaçar, né? A gente destruiu já. Quando a gente tava fazendo a busca da bola. Não, nem fomos lá. Estou vendo a sentinela, mas não estou vendo nenhuma base não. Estou vendo uma ponte. Estou vendo uma ponte. Estou vendo uma T1. Estou vendo uma ponte. Estou vendo uma ponte. Estou vendo uma ponte. Estou fechada. Estou fechada, eles fizeram de novo. Estou vendo ela daqui. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui também. Estou vendo. 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 Ué, mas essa de que... Essa de... É do Rippen Squad, velho. Essa de Aquilonic. E o que que tem? Mas esse Rippen Squad é o que... É... Não é o maluco que a gente bateu da outra vez? Ah, não. Era Shadow Warrior, né? Qual que deu caô? Qual que deu caô? Eu tô aqui na base do... Do... Do japonês, Leandro. Cadê você? Essa porra já tá raidada, velho. A parte de baixo? Ah, não. Eles tão sofrendo a Katombe, velho. Olha aí, eles tão sofrendo a Katombe, velho. Ah, mano, é engraçado. Os caras tão sofrendo a Katombe, mano. Chegou na hora de Katombe? Não, o Rippen Squad. Olha aí, que beleza. Não precisa gastar muita onda. Sim, sim. Faz tempo. Tem um negócio de dar online lá, mano, tá... Ah, mano. Ah, mano. Ah, hum. Tá escrito o que? Estão detonando lá Então Vamos arregaçar ali Onde está o Aquela lá em cima, né É a de Kitana, lá em cima Nossa, a base aqui é ridícula, velho Tá louco Ó, a base dos japoneses aqui Estava cheia de lacaios já, hein Oh, volta o Pekatombi lá, velho Não vem me perturbar aqui, não Oh, volta o Pekatombi Akira É o Pekatombi 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 E o Pekatombi Pra virar Você vai começar Não, 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 não. Alguém está com um orbe de fogo aí? Não tem nada aqui, então é T3, né? Não tem esse negócio O que foi? Não vai ter como subir se destruir aqui? Por quê? Mas dá para usar o elevador de lá para poder chegar para cá? Tem como subir? Tem 3 Ué, por que que eu estou conseguindo acessar o inventário dela? Do LACAR aqui já liberou canela você já liberou aí o elevador já pode descer é é é é o meu guarda medo a luta escreveu medo linha eu vou subir quinta quinta alguém alguém tava tentando escalar ali tem nada ainda dá uma olhada para a janela ver se tem alguma coisa acho que não tem nada aí o e aí e aí e aí e aí pular por outro elevador lá não é essa bola aqui a outra a outra lá a gente já quebrou já aquela de cima já quebrou na gente vai quebrar o que essa parede aqui para poder entrar aí é quando eu venci um tomate pé e vocês eu coloquei aqui e acendeu já aí ó vaza vaza morri morri o rio também e a cara ela morreu morri eu peguei e não ainda falei manda essa aí eu quero saber eu queria saber quem foi que ativou a bomba velho e não não pode ficar muita gente do lado da bomba tá ligado e não 73 ali ó não é assim não não sei vamos ver se é bom o lagartixa e e e e entrou leandro lá dentro agora e o o e o o e e e tem nada e dentro também e e eu tô profanando aqui o templo de mim aqui que nem um baú, não tem nada mas a ideia era essa mesmo, era pra ver o que tinha aí eu não vou gastar a bomba nela eu não vou gastar a bomba nela não vou gastar a bomba nela não, a cama deles era lá do outro lado, a gente destruiu e aí, vamos detonar japonês ou não? eu abri a porta eu abri a porta deles lá, entra lá e dá uma olhada tem dois lacaios deles lá ué, abriu a porta? eu abriu a porta de trás eu abriu a porta de trás inteira eu abriu a porta deles lá eu abriu a porta não, velho eu abriu a porta não, velho olha os lacaios aqui guerreiro da fire, três, dois tá de sacanagem eu abriu a porta Tempestade de areia. 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 E aí, partiu? É, eu vou botar pra base e vou desconectar que amanhã tem igreja. Joga umas 10 bombinhas aí pra mim, o Nelton, que você ir embora. Você quer ficar com tudo? Tinha alguma coisa no confio não? Tinha umas armaduras ali, tá? Pouca coisa, muito pouca coisa, muito pouca coisa. Aqui, aqui. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Aqui, toma aqui, pega tudo aqui. Um, dois, três. Um, dois. Calma aí, mãe. Seja o homem bomba. Você pegou, gente? Declara pra todo mundo que a gente é alfa agora. Não, eu vou andar aqui pelo mapa. Nossa, crocodilo gigante aqui. Então, Glenn. O japonêsinho aqui da federal aqui era fracão. Tinha nada na... A gente destruiu aquela base de kitã lá, o Glenn. O que que tinha no cofre, nada? Tá, no cofre. Ele tá perguntando sobre o cofre lá que a gente tava arregaçando lá. No cofre lá tinha... Algumas coisas lá. Tinha uns 15 itens, velho. Coisa bem ridícula, assim. Armadura, algumas armas, pintura de guerra. Basicamente isso, mano. Basicamente isso. Vamos ver agora. Não, não, não. Isso aqui a gente já entrou já. Era da União Latina. Tinha nada. Alguém foi lá na base da União Latina? Quem tá com bomba aí... Finaliza o serviço. Finaliza o serviço lá, faixa. Vamos só terminar o que a gente começa, velho. Se não for, vai ficar ruim. Tá. Primeiramente aí, ó. Para liberalizar todo mundo aí. Se eu fosse a união da galera, não dava certo, rapaz. Para liberalizar todo mundo aí. Eu não empenho. Quero parabéns não. Quero a mamada no meu saco. No ovo esquerdo ou no direito? No esquerdo, sempre. O ralo. Não sei como... Rala mais próximo. O mapa lá na... Lá em África? Lá ou não? Tem um mapa lá em África. Eu acho que era bom botar aquele mapa lá. Aquela sala do mapa lá. Em cima de uma plataforma. Se for ficar lá também, né? Eu acho que não. Vai ficar lá. Não, eu tô indo pra lá agora. Vou lá botar ele no lugar dele. Velho, tá espalhado com esses baúzinhos de fora. Procura aí. Procura aí que tu acha que... A pesada do... Jaquilônia, né? Sabia. Pô, tinha uma pesada de Jaquilônia aqui. Vamos ver se o Binaru tá pronto aqui. O Binaru tá online. Ignorou um monte pesado. União? Não tem nenhum mais da União. Tá o Rick e... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.